Esse cara vai... Olha aí o dele, ó. Criatário, mamãe, criatário! Tá bom, que música, velho? Tá tomando tudo. Tá bom, mano. Era a música do Michael Paul na rádio. Pô, se eu botar na rádio, é por causa da Didi, pô. Não pode botar na rádio por causa da Didi, tá ligado? Não é isso, é... Aí você pode colocar aquela mic. Aquela partezinha. Botar a música na rádio do Michael Jackson. Manda de novo. Ele vai teotar, ele vai teotar, chate, ó. Hum, achei. Essa. Ele tava na rádio? O que que é esse carente, velho? Deixa eu ver aqui, peraí. Pegar bolado. Deixa eu ver aqui, é o carente, quer ver? Vou dar lá virou por porra. Vai tá cheio de graça. Não, não! Não põe essa porra, não! Ei, caralho! Ai, caralho! Ei, pegou a pará. Não, não. Não, está aí, está aí. Ei, não. Pegou a Sie, Didi. Não, entra na nave. Por favor, não faz isso não.